Esta manhã, um responsável da Agência Europeia do Medicamento avançou, em entrevista a um jornal italiano, a existência de uma ligação entre a vacina da AstraZeneca e a formação de coágulos sanguíneos. Entretanto, a EMA já veio garantir que ainda não chegou a uma conclusão definitiva que prove essa ligação e continua a recomendar a vacina. Ao início do dia, estava confirmada a ligação entre a vacina da AstraZeneca e o surgimento de coágulos sanguíneos após a administração. Quem o disse foi Marco Cavalleri, chefe do Departamento de Vacinas da Agência Europeia do Medicamento, em declarações ao jornal italiano, Il Messagero. Afirmou que está claro que há uma ligação com a vacina, mas que ainda não sabem o que causa essa reação. A EMA já reagiu a estas declarações, disse ainda não ter chegado a uma conclusão e que a avaliação ainda está em curso. Assim, a vacina da AstraZeneca, por enquanto, continua a ser recomendada tanto pela Agência Europeia do Medicamento como pela Organização Mundial da Saúde. Ambos consideram que os benefícios da vacina compensam os riscos. Ainda assim, a EMA afirmou que haverá uma atualização sobre a vacina o mais tardar, até quarta-feira. O Primeiro-Ministro também já reagiu à polémica. António Costa considera que é preciso aguardar por uma posição oficial da agência. É fundamental, como temos sempre dito, que haja uma posição uniforme no quadro da União Europeia relativamente às recomendações e às indicações fixadas pela Agência Europeia do Medicamento relativamente a cada uma das vacinas e se houver um barbicacho e se terá inevitáveis consequências no processo de vacinação, como é evidente. No Reino Unido, já morreram sete pessoas devido a coágulos entre os 30 casos reportados de reações adversas. Há rumores de que a vacina da AstraZeneca venha a deixar de ser administrada a menores de 30 anos. Contudo, o órgão regulador de medicamentos do Reino Unido já veio dizer que ainda nenhuma decisão foi tomada. Legenda Adriana Zanotto